CETIMETO Atento, escute um pouco e me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor Evado, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Só te abor Eu me sinto rei de sangue azul Toche quando toche meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço No local do rei de sangue azul Faz o quê? Faz o quê? Sem você não chego a lugar nenhum Vou te levar ao sério Nosso amor é comum É, Fábio Além do meu desabafo Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Mas jogaram a mãozinha pra cima, os cachaceiros Solte a voz, ei! Como criança em seus braços A galera do fundão, sintonia Coisa boa Quando estou em seu abraço No lapó do rei de sangue azul Olha agora a sua boca e me faz Sem você não chego a lugar nenhum Vou te levar ao sério, nosso amor é comum Vim der mais uma chance Não ser mais um Estava assustada com os olhos vermelhos Como antigamente desficiente Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Tuas verdades que não se combinam Esse clima faz o amor perder Que a cor passa Os cachaceiros apaixonados aqui hoje à noite Joga o copo lá em cima e canta assim E já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido E cê ser um bosta E já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí A galera do fundão Galera do meio Galera do lado direito aqui, ó Lá de esquerdo, camarote Canta assim esse finalzinho comigo, ó E já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Coisa linda, minha Bahia Tucano, quero aqui agradecer o carinho de vocês, tá bom? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Tchau! Tchau! Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar A sua frente na primeira Passada de batom E acessa motores E aplicativo só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser Queria ser Queria ser Queria ser O seguraça Dá o late pra falar Ingressos e spotados Seu nome não tá na lista Queria ser O cara Que vai chegar Em você Traz a migazão A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Sorte amor Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco E esquecer a bebida das amigas, amor Me ligar falando, me buscar de amor Você te namora com moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco E me ligar falando, me buscar de amor Me perdoa, você que namora com moça Cê tá ligado em nada, seu perfeito E essa aqui explodiu pra todo o Brasil, velho Ítalo Cibiello Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Joga lá em cima Joga lá em cima, joga lá em cima, vem É nessa hora E me ligar, e me ligar, minha Bahia Me buscar de amor Você te namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco E me ligar E me ligar falando, me buscar de amor Me perdoa Você te namorado, moça Ré da Iphone Tamo junto Estourado de Olindina Vamos mais um, vai Simbora mais um, simbora Pra falar de amor Depois de um ser de sua cara Depois que a voz alterou Uma boca vai ver E a outra esponja Com o tempo ir embora Eu tô com medo Se joga no dedo Um grita, me esquece Outro, sou sonho Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra lá Pra cá Pra lá Lindo demais Vem se é Bahia Se é o ferim Um tempo ir embora Eu tô com medo Se joga no meio Um grita, me esquece Outro, sou sonho Pensa direito E sabe o que eu falei Vai jogar na mão pra cima Os cachaceiros Joga lá em cima Vem! Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Voltar a balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não entender Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo Cuidado pra não me perder, vai que cê não me achar Não tinha porquê Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quer Pra brindar Pra usar Joga pra cima Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Balou de amor E sossegou Quando o menino sofreu Eu já tava velho Aí me beijou Balou de amor E sossegou Quando o menino sofreu Olha, não tinha porquê Você me liga Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra quem mexer no coração Tá quer Pra brindar Pra usar Cala do jogo Cala do jogo Que se tornou Eu já tava velho Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falo de amor E sossegou Quando o menino sofreu Voltar de som é minha Coisa boa! RN gravações, o Quinha gravações, tamo junto No Quinha divulgações Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Teve tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra escolta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Com o olho igual ao meu e a outra uma filha sua, eu não te trocaria Com o olho igual ao meu e a outra uma filha sua, eu não te trocaria Com o olho igual ao meu e a outra uma filha sua, eu não te trocaria Com o olho igual ao meu e a outra uma filha sua, eu não te trocaria Com o olho igual ao seu e a outra uma filha sua, eu não te trocaria Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tá batendo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto Toma que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quarto, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A potência dos paridões Nossa vida numa dor Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira A galera direceu, foge ao braço da dizia É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quarto, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha, a boiadeira Nossa vida numa dor Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira E essa é mais uma do rap Eu tava apaixonado, calado em jogo Se que vem Mais uma do jeito que a galera gosta Hoje eu penso em você Nem como era, não era, não trouxe, não O que é que eu quero me apaixonar pra você Talvez se eu não tivesse, ainda estaremos aqui E o quê? Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fez Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Vai jogando a mozela aí em cima Os cachaceiros apaixonados Joga a mão pra cima O quê? A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Joga a mãozinha pra cima Que ama Jesus Cristo Alô, calda de junto Prazer não, cantar pra caralho de vocês Joga a mãozinha lá em cima E solte a voz Solte a voz Eu ia te pedir pra ficar Que? 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 Não funcionou? Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Ítalo, cibia Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Cadê gritinho das mulheres solteiras de cala de jogo Joga a mãozinha pra cima Que tá feliz essa noite Joga a mãozinha pra cima Pra lá Pra cá Pra lá Vem assim, ó Eu ia te pedir pra ficar Aqui Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou porque foi eu que não quis Por quê? Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei E ela tá gravando e desavando Já faz tempo o ar Chegou, vamos lá Vem, vem, vem o quê? De avião pela primeira vez Tremia assim Ouvir perdeu E o ladrão levou o que era meu Pequei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Celo estourado E ela tá gravando e desavando Já faz tempo o ar Chegou Vai jogar a mãozinha em cima que tá feliz Me tá feliz, eu quero viver Meu dedo cego, sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Pequei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta Nem quando andei De avião pela primeira vez É do camarógio, estamos de novo Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Volta pra mim Eu prefiro que o estado mais Tamo junto, irmão Permite, Robson, tamo junto Governo do estado da Bahia Pode ser mais de acidente Pode esvalhar que eu não presto Pode mexer pra geral E a gente é só sexo Cê vai amar, mas cê vai cê me ligar Porque era cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua vez A sua saudade sabe de dó Eu sou eu O que sua boca gira O coração sem chamar de meu Yeah A raiva que cê quer proberto É sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer proberto A raiva que cê quer proberto O Senhor É sente ódio Eu sou eu que dá certo 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 Suas palavras vão e cortam mais de fé Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal No caso eu, tô indo embora com minha ficha Me invadir, saudade de café sem cuidar Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Aqui doer, no caso eu Saudade de café sem cuidar Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Aqui doer, no caso eu vou Eu saio Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Os cachaceiros apaixonados jogam tudo lá em cima Oh, a quem doer, no caso eu Seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Yes, I am You make me move You make me dance You make my heart beat, beat super fast You lift me up You make me laugh Baby, you're the best I ever had You're the best I ever had You're the best I ever had You're the best I, 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 you're the, you're the, you're the, you're the, you're the best I ever had You make me move You make me dance You make my heart beat, beat super fast You lift me up You make me laugh Tchau 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 Tchau